Sei, tudo o que eu sei Eu vejo em você No brilho dos olhos Mostrou um caminho Um caminho de tudo E é tudo o que eu sei Sobre você Brindando com os corpos Nada mais pra saber Nada mais importa Porque tudo o que eu sinto É que eu sei o que eu quero E nada mais pra saber Nada além da madrugada Nada além da madrugada Sobre você Tudo o que eu sei Tudo o que eu sei Eu vejo em você No brilho dos olhos Mostrou um caminho Um caminho de tudo E é tudo o que eu sei 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 Brindando com os corpos Nada mais pra saber Nada mais importa Porque tudo o que eu sinto É que eu sei o que eu quero E nada mais pra saber Nada além da madrugada Nada além da madrugada Nada, 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 nada Nada além da madrugada Nada, 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 nada